No salão de beleza, a empresária ainda lembra do prejuízo que teve no ano passado ao receber dinheiro falso como pagamento de um serviço. Hoje, garante que está mais atenta, junto com a equipe, para evitar novas fraudes. Foi bem chato porque a gente não sabe qual foi a cliente que passou. E, na verdade, talvez a cliente nem saiba que tem essa nota falsa. Porque a gente recebeu, quando a gente vai fechar o caixa, que a gente descobre quando vai contar, tudinho, e vê que tem uma nota diferente. A situação da qual a empresária foi vítima tem sido cada vez mais comum. Um levantamento do Banco Central, realizado no ano passado, aponta que o Pará foi o estado da região norte com o maior número de cédulas falsas apreendidas. Foram quase 6 mil cédulas falsificadas, mais da metade do que foi recolhido em todos os estados da região. Não temos identificado nenhuma organização criminosa especializada em falsificação de dinheiro aqui no estado do Pará. A grande quantidade de dinheiro apreendido no estado do Pará é oriundo do sul e sudeste. A moeda em si é falsificada no sul e sudeste e vem ao estado muitas vezes compradas por redes sociais. O delegado mostra as diferenças entre uma nota falsa e uma verdadeira. A semelhança é grande. Por isso, é preciso ter bastante atenção. É preciso observar a marca d'água, a faixa holográfica, a textura, cor, fio de segurança e a numeração. Você consegue perceber muito bem diferenças até na qualidade da tinta. Um dos itens de segurança, o sinal holográfico, aqui não é tão reflexivo quanto este aqui. A marca que tem aqui da numeração da moeda 50, aqui já não é tão reflexivo. Então, se você colocar uma ao lado da outra, você consegue perceber a diferença. Mas, se você receber só essa cédula em determinadas condições de baixa luminosidade, você vai conseguir passar facilmente falsagem. Quem produz ou repassa notas falsas está cometendo crimes que constam no Código Penal Brasileiro e podem resultar em seis meses a 12 anos de prisão. A pessoa que recebeu uma cédula falsa tem que procurar imediatamente uma unidade policial, seja a Polícia Civil, seja a Polícia Federal, ou até, na sua falta, procurar uma instituição bancária para fazer a entrega dessa cédula. A partir do momento que está identificada que a cédula é falsa e essa pessoa recoloca em circulação a cédula, ela também vai responder pelo crime de moeda falsa. A pessoa que recebeu uma cédula falsa, ela também vai responder pelo crime de moeda falsa e essa pessoa recoloca no Código Penal Brasileiro e a Código Penal Brasileiro e a Código Penal Brasileiro e a Código Penal Brasileiro. A pessoa que recebeu uma cédula falsa e a Código Penal Brasileiro 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 e a Código Penal Brasileiro.